Alô galera, meu nome é Inúcio Souza e hoje estou tendo esta honra de bater um papo com o grande irmão Bruno Fonseca, bater alto nível, irmão de longas gatas, de muito tempo. Estou aqui na escola dele, uma escola fantástica que veio somar muito para Gareluz e região. Por que eu decidi fazer esse projeto e conversar logo com esse grande irmão e grande bateria? Porque a galera vê muito a questão do resultado e esquece a trajetória. Se a gente não entender a trajetória, o resultado a gente nunca vai entender e nunca vai chegar. Naquele resultado, se a gente não seguir os passos dos mestres. O processo. Exatamente. Bruno, fala um pouquinho da sua história, como a música entrou na sua vida. Então, antes de tudo, obrigado Josinho pelo convite. É uma honra também, Josinho, amigo de muitos anos, um grande músico também, né? A gente tem muita história, nós passamos muita coisa juntos, né? A minha história começou, eu sempre amei música. Desde criança eu ouvia as músicas e cantarolava, né? E sempre a música me chamou a atenção. E desde criança eu notava que a música tinha algumas mudanças. O refrão mudava, a entrada mudava. Então, isso me chamou a atenção. Meu irmão, Fábio, começou a falar de contrabaixo há muitos anos atrás, 96, 97. E aí um dia ele comentou, ô Bruno, tem umas revistas de bateria na banca. Aí eu fui na bancaria de revista e comprei uma revista até que eu fiz um vídeo o dia desse com o Dennis Chambers na capa. Em setembro de 97. setembro de 97. E aí eu comecei a ler a revista e eu disse, não, não tem mais nada na vida que eu queira fazer a não ser isso. E aí nessa época, uma coisa que eu falo também no meu canal, né? Na época não tinha professor. Não tinha professor, não tinha método, não eu tinha livro. E assim, eu, você, eu desse Marquinhos, nós começamos, era descobrindo as coisas. Era descobrindo as coisas. Eu lembro que, por exemplo, quando alguém conseguiu uma fita VHS, o pessoal ligava telefone de casa, discado, tem telefone de disco, viu? Que eu tinha um sucesso. Internet era um bicho. Internet era um bicho. Aí ligava, eita, Bruno, eu consegui o VHS metade de uma videoaula de Victor Uten. Ah, é verdade. Aí eu e meu irmão, na casa de Joãozinho, a gente ia a pé. É, que é longe. Que era longe, né? A gente ia a pé pra copiar. Então, o início foi assim. Era fita cassete, que um lado a gente copiava Cassiopeia. Exatamente. Meio tom abaixo, né? E do outro lado era misturado, Spiral Jar, era um monte de coisa que depois de muitos anos descobriu que era banda. Você sabia o som, mas não sabia que era banda, né? Então, o início foi assim. Era lendo, chegava na escola, almoçava, ia ler revista. Lê, 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 lê. Aprendia a partitura praticamente sozinho. Totalmente autodidata. Exatamente. No início não tinha bateria, tocava no ar. Ouvia a música e ficava tocando no ar. Aí, galera, é o que eu falava, trajetória. Aí, depois, eu lembro como fosse hoje, eu comprei um par de paqueta. Na eletrônica Reginaldo, né? Comprei um par de paqueta e eu ficava estudando no travesseiro, porque não tinha borracha de estudo. Ninguém sabia... Isso aqui, ó. Isso aqui, ninguém sabia nem que existia isso daqui, entendeu? Na região, acho que nem tinha. Talvez só em Recife, pra lá, entendeu? Então, eu estudava os exercícios no travesseiro, porque nem sabia que tinha borracha de estudo. Aí, eu lembro que eu vi uma videoaula de Vera Figueiredo, ensinando a tocar. E aí, eu vi a videoaula, descia a pé pra igreja, pra ficar meia hora lá, pra lembrar do ritmo que eu tinha visto na videoaula no dia anterior, viu? É, bronca. Então, o início era assim, o início era assim. Eu lembro uma vez que eu comprei uma vassourinha, eu tocava vassourinha na mesa da sala. Eu tocava vassourinha na mesa da sala, porque eu não tinha bateria. Então, o início foi assim. Aí, depois, muitos anos, enchei no santo do meu pai, pai, precisa bateria, precisa bateria, precisa bateria. Aí, foi que comprou uma bateria, né? Mas, veja bem, comprou a bateria, só que a bateria é um instrumento acústico, né? Muito forte, né? Muito alto. Muito alto. E aí, no início, eu lembro que o professor hoje, eu tava tocando, minha mãe disse, olha, eu dobrei assim, eu vim tu tocando. Não vou não. Aí, eu disse, não, tem que abafar, não pode, né? Sabe o que é que eu fazia? Quem aqui sabe se tem gostado da minha tacuxa? Isso é um luxo hoje, mano. Isso é um luxo, mano. Eu enchi a bateria de lençol. Eu lembro. Eu lembro. Cada tambor era um lençol, eu cortei uma cortina velha, botei em cima, botei o aro, tinha a pele aqui, o lençol ficava nessa altura, em tudo. Rebote era zero. Eu nem sabia o que era rebote. Eu passei muitos anos estudando assim, sem rebote nenhum. Rapaz, e o engraçado é que hoje a galera tem tudo, professor, internet, tudo, recurso, e muitos ainda querem ter uma etapa. Não quero estudar sério, né? A gente sofreu muito nessa época, mas também quando a gente conseguiu ouvir, a gente tentava encercar o máximo aquilo ali, né? Puxar todas as informações. Hoje o cara com o clique vê quem quer. Aí não tem aquele negócio, não, vou estudar fulano. Muito legal, bicho. Eu lembro que eu nem sei como eu consegui um discurso de hospitismo, eu vou livre. Eita, descalma. Então, João, eu passei seis meses ouvindo todos os achados desse disco. Mestre Pixinha. Abraço, mestre. Abraço, mestre. Então, era isso que a gente fazia, né, João? A gente conseguiu um material, um CD, que veio depois, viu? O CD veio depois, mas a gente conseguiu a fita cassete. Eu lembro que a gente ouvia, 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 ouvia. A gente sabia o solo, não era do contrabaixo, não era de todo mundo. Eu sabia o solo de guitarra decorado. Eu sabia o solo de piano decorado, eu sabia, de tanto ouvir. Então, isso é uma coisa que a gente, é um benefício, porque a gente absorvia muitas coisas, né? A gente absorvia muitas coisas. E a gente passa a ouvir diferente a música, né? A gente consegue entender parte de cada um. Porque outra coisa importante é que quando a gente tem esse trabalho, a gente tem que tocar pra música. Sim. E a gente entendendo a parte de cada músico, não tem como não falar, né? Exato. Muito legal. E conta um pouquinho da sua trajeta ali em São Paulo, que depois passa um tempão em São Paulo. Exatamente. Conta aí. Então, depois de muitos anos aqui chegaram em um, já tinha festivais. Nossa, muita coisa. Eu já trabalhando profissionalmente com a música, eu decidi alçar voos um pouquinho mais alto e fui pra São Paulo, né? Com a ajuda de João também, do Peixinga, dando uma força pra mim. Então, foi um momento que eu passei quase cinco anos lá, de muito aprendizado, onde eu tive a oportunidade de... Um paralelo. Então, a carreira toda decolou muito, foi cinco anos e... Cinco anos. Tá vendo, galera? Estude. Porque eu sempre falo uma coisa, Bruno. Às vezes o povo diz, não, eu não tenho oportunidade. Eu acho mentira. Todo mundo tem. Todo mundo tem. Agora tem vezes que a gente não tá preparado. Aí vai, acha que tá preparado, se queima e presta a oportunidade de voltar de novo. Aí, olha, levantei. Olha, cinco anos só, deixa ele contar. Fala. Então, eu comecei, eu cheguei lá dia 21 de março, 2014. Em abril, eu fui tocar no Festival de Contrabaixo, na escola que você dava aula, na World News. Juliana. Então, naquele evento que eu toquei... Todo mundo, né? Que aço, oi, Ronaldo Lugo. Então, em um mês que eu tava lá, Peixinga me chamou pra tocar com ele e Ronaldo Lugo também me chamou pra tocar com ele. Agora, o seguinte, veja como é que é. Se você fica parado, o que que acontece? Exatamente. Nada. Se você não dá um passo, o que que acontece? Fica só esperando, né? Só esperando, nada. Até quando o Fuxico sai, né? Um passo à frente, você não está mais no mesmo lugar. Exatamente. Então, eu comecei a tocar com Peixinga. Veja, eu cheguei dia 21 de março. Em abril, eu comecei a tocar com Peixinga e com o Ronaldo Lugo. Em maio, eu fechei o patrocínio com a Nagano Drones, que eu tenho até hoje. Em setembro, eu fechei com a Pó e Clique, com os pratos Oreo e com as maquetas Alba na Expo Music. Ah lá, tá vendo. Então, assim, agora imagine você ficar parado, né? E aí, no outro ano, eu comecei a trabalhar cuidando do marketing da Nagano. Ah, vem daí mesmo. É, na empresa que mais vende bateria no Brasil, eu estava cuidando do marketing, redes sociais, workshop, live e tudo mais, né? No outro ano, 2016, eu fui para a Nancho, a maior feira de música do mundo, que é em Los Angeles, na Califórnia, né? E assim, e passando de congressos e feiras, fiz uma turnê de workshops pelo sul do país, no interior de São Paulo, no Nordeste. Então, assim, quanta coisa passou, né? Chegou o ponto lá na Tajima, que eu estava cuidando da parte de tecnologia na empresa. Agora, assim, volta tudo isso. Agora, veja, para chegar lá, tiveram vários anos aqui, estudando, fazendo evento, né? Trabalhando em loja. Trabalhando para salvo mesmo. Exato. Aquele cara, né? Plantou, vai com isso. E sabeu o que a gente planta, né? Exatamente. E sabeu o que a gente planta, a gente sabe o que vai colher. Exatamente, é. É aquele negócio, é... Não tem como você, por exemplo, querer passar em matemática, você só estuda português. Exatamente. Não tem como, não tem como. Não tem bom. Não tem bom para isso, entendeu? Então, assim, veja quanta coisa aconteceu em 2008. Eu fui novamente para a Nancho, e vi vários heróis musicais, não é? Agora, veja quanta coisa aconteceu. É lá, eu toquei participação com Mozart Mello, com vários músicos extraordinários, né? Então, veja quanta coisa aconteceu. Eu me tornei amigo de grandes músicos, né? Então, hoje, Pucca Teixeira, Albino Infantose, Fininho, e tantos outros baterias, Maurício Leite, ficaram amigos. Deu ruim na casa deles, né? Então, a mesma coisa com o Joãozinho também, com o Pixinga. Nossa, eu almocei na casa com o Pixinga, Ronaldo Lobo e tudo mais. Então, veja, outra coisa também. Muita gente fala, né, Joãozinho? Ah, mas tem preconceito, quem é de fora, o preconceito está dentro de você. Exatamente. Se você for competente, bicho, acabou o preconceito. Exatamente, não tem isso. Em todos esses locais eu trabalhei e nunca sofri nada. Nunca, ao contrário, a pessoa sempre reconheceu a dedicação da gente. Exatamente. Sempre reconheceu o valor da gente, né? E outra coisa também, né, Joãozinho? Por exemplo, lá na Nagano, que eu trabalhar, não tinha porta. Eu fui atrás e abri a janela. Exatamente. Aí eu disse, ó, Maurício, eu posso fazer esse trabalho. Eu já fazia em galinhões, veja a trajetória. Então, tudo é um treinamento para coisas maiores. Exatamente. Então, eu disse, ó, Maurício, eu já fiz esse trabalho em galinhões, eu posso fazer também. Eu entrei, entrei pequenininho lá na Nagano, mas fui conquistando, 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 né? Ganhando seu espaço. Exatamente. Liberdade sem bajulação. Sem bajulação. Trabalhando. Com a verdade, com ética, com respeito. Importante. 100% com a verdade em toda e qualquer situação, né? Importantíssimo. Aí, muitas vezes, eu lembrava muito, principalmente quando eu estava lá na NAN, na Feira de Música, no Los Angeles, quando a gente foi tocar no Cascava Jazz Fashion no Recife, que o carro quebrou duas vezes na estrada para a gente chegar, que o cara corria, que a Polícia Federal parou a gente. E a gente chegou e, entendi, era só a Chippewa Burger que a gente comeu. E os instrumentos mais fracos eram nossos. Eram os mais fracos eram os nossos. Os mais fracos eram os nossos. Até eu lembro que a bateria que o pessoal estava tocando era uma etama japonesa, a bateria top. Quando chegou na vez, o cara tocou a bateria e botou uma bateria nacional. Para você ver como é que são as coisas. Para você ver que não é fácil para ninguém. Mas, a gente foi lá, tocou, o pessoal gostou, a gente voltou de madrugada, torcendo para o carro não quebrar de madrugada, a gente chegou de madrugada aqui em Galinhões. Então, veja como é que é o trabalho. Não é moleza, né, bicho? Não, não é moleza, não. Quantas vezes eu lembro a gente pegando ônibus com instrumento, pegando ônibus com instrumento, ensaiando tarde, ou então, até quando era de dia, a gente vinha a pé. Com instrumento nas costas. Então, hoje em dia, como o João falou, é muito fácil. Hoje em dia tem pele muda, tem bateria eletrônica de mil reais. Hoje em dia tem muita facilidade, entendeu? Poxa, bicho, muito bom saber isso. Está vendo aí? É muito importante saber isso. Vem cinco anos, o crescimento do cara, só que não são só cinco anos. Tem dez, quinze anos atrás, que deu suporte para quando chegar no canto, o cara sabe o que vai fazer. Exatamente. É muito importante isso, né, bicho? Outra coisa, veja bem, eu trabalhei em loja de cantos musicais, e foi uma coisa que me ajudou muito lá na empresa, na hora de fazer as campanhas de marketing, porque eu sabia o pensamento do cliente. Vai sair embora. Então, o pessoal sempre veio me consultar, quando você trabalha em loja, como é que a gente pode fazer isso? Então, para você ver, pessoal, às vezes você vem com os prés de algumas coisas, mas lá na frente você vê como a máquina ali foi útil. Então, tudo que você faz é uma somatória, é um aprendizado. Todos os workshops que eu fiz me ajudaram na hora que eu fui fazer o workshop lá, entendeu? Então, assim, tudo, tudo é uma somatória, tudo é uma somatória. E hoje fala um pouquinho da sua escola de música, da sua estrutura, como está, como está bonito, negócio muito. Ah, obrigado. E profissional mesmo, cara. Então, baseado em toda essa vivência de vários anos, eu vou ter um espaço de aula de bateria, pensado realmente em potencializar o aprendizado do aluno, com duas baterias, gosta de estudo profissional, método profissional, espelho para a postura dos alunos, TV para partitura, internet. Então, assim, é uma biblioteca aqui de revistas e métodos. Então, tem uma estrutura bem bacana para trabalhar com a mão, conceitos técnicos, teóricos da bateria, coordenação, ritmo, técnica de mão, técnica de pés. Então, tem toda uma estrutura aqui bem bacana para atender vocês. Quem quiser visitar, vai ser um prazer receber vocês. Tem site também, estudibateria.com.br. Nas redes sociais, você coloca arroba estudibateria. E é isso. Aqui o espaço foi montado realmente pensando em você. E não perca a oportunidade, cara. Não perca. Porque a gente não sabe até quanto tempo a gente vai estar até vivendo nesse planeta. Ah, exato. Não é, bicho, porque a vida passa muito rápido. Pronto, agora, fim de ano, acho que dia 24, Gilson, percussionista. Um grande amigo nosso, cara com 37 anos, parou na porta de casa e teve um infarto. Nossa, que situação. A gente tem que aproveitar cada momento como se fosse um único. Colocar Deus na frente de sempre das coisas e trabalhar para que dê certo. Não vamos dizer, não, porque Deus vai me ajudar. Não, ajuda, mas também faça a sua parte. Exato. E tem gente também, né, Jô, que fala, ah, mas a música é ingrata. Não é, bicho. A música é ingrata. Beleza, você diz que a música é ingrata, mas o que é que você faz com a música, né? É aquele negócio. Música é uma poupança. Você, se todo dia você coloca um real, no final de um mês você vai ter 30 reais. Mas se você não deposita nada, você vai ter quanto? Exatamente. Como é que você pode esperar ter alguma coisa lá se você não deposita? Outra coisa também. Se você encontra, ou o caso de Joãozinho, o meu, ou então para um nível mais acima, o Pixingo, o Vegadonate, que os caras falam que estudaram por 10 horas durante 20 anos... Acabou. Se você estuda uma hora por semana, você quer ter o mesmo resultado que os caras? Não pode, né? Não tem como. Então, eu tenho uma expressão que eu ouvi ano passado que eu achei bem interessante. O segredo da música está no cálculo de horas bunda sentado na cadeira. Simples, exatamente. Então, quantas horas você passou sentado estudando? É simples. Não tem segredo. O sol nasce para Dave Record do mesmo jeito que nasce para você. É verdade. O sol nasce para Demi Chambers, para Eloy Casagrande, para os matérias que você admira do mesmo jeito que nasce para você. 24 horas para você são as mesmas 24 horas para os caras. Eu estava lembrando de uma história rapidinho de Douglas Las Casas falando como é a cabeça do brasileiro em relação aos músculos gringos. Eu fui fazer um workshop na Europa e ele estava dividindo o workshop com o batelha americano. E eles foram depois de um workshop e foram para o hotel. E cada um ficou no quarto ao lado. Aí, dois Las Casas entrou no quarto, se despediram. Opa, beleza, até amanhã. Os dois fecharam a porta, cada um no seu apartamento. Dois Las Casas tirou o tênis, ligou a TV. Quando ele ligou a TV, ele ouviu do outro lado. Aí ele parou. Nossa. Veja a diferença de atitude. Aí, por que os americanos são supremos em técnica? É verdade. Estudo, né? Não é? Por que são supremos em áudio? Por que estudo, galera? Não tem isso. Não tem atalho. Exato. Por que você vê o Kiko Freitas tocando e você fica abismado? Fechou. Porque tem muitas horas estudando. Mas esses dias eu tenho no Facebook e no Instagram, ele tocando contrabaixo. Ah, pois é. Pressão total. E está vendo, bicho. Pois é. Estudar, bicho. Para você ver, né? Não, e tem vários outros. O Kiki Goffton, que é do Tribalteca também. Tocam muito bem piano, né? E também tem uma foto que eu lembrei agora do Vinco Laiuta, em que ele está lendo o livro e com a mão esquerda está estudando aqui na borracha de estudo. Então, não tem o que, né? Então. Não tem o que fazer. Vamos estudar, respeitar o professor, que é muito importante. Sim. Você, quando ouve alguém, respeita, procura a história, vai para cima. Isso. Só para dizer rápido. Isso aí que o Jean falou, é só para dizer rápido, pessoal. Você começou a estudar um ano, dois anos. Por maior intensidade de estudos que você tenha, não supera a experiência. Não. E a experiência só adquire com dias, meses e anos. Estrada. Se você estudar 24 horas por dia por dois anos, ainda vai faltar muito para um músico de 20 anos. Ah, sim. Né? Por isso que o José falou, respeite os mais velhos. Já passaram por muita coisa, muita dificuldade. Então, passou às vezes por experiência que você ainda vai passar. A música, eu posso dizer que muita parte dela não estão nos livros nem nas faculdades. Está em cima do palco, no cabo mal funcionando, no cabo concheado, entendeu? Com o banco quebrado de bateria. Então, tem vivência de música que você não vai encontrar nos livros nem no vídeozinho de YouTube, não, viu? Que é só na vivência do dia a dia. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Bicho, muito bom. Obrigado, velho. Que é isso. É um prazer. E na próxima vamos tocar. Exatamente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. 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 Obrigado.